Bom, pessoal, então nós vamos fazer um teste hoje com a espingarda calibre 20, Mosberg CBC. O choque que melhor se adaptou com ela foi o choque full, o choque mais fechado. Se vocês conferirem os vídeos anteriores, vocês vão ver isso aí. E agora eu vou dar três tiros, utilizando uma recarga com pólvora da Foxtrap. A medida de padrão da fábrica da Foxtrap, que é 1.04 gramas de pólvora, com chumbo 6. E aí nós vamos atirar lá na placa, a uma distância daqui de 30 metros, para ver o agrupamento. Então vamos lá. Vista quente. Vista fria. Bem, vamos lá ver o resultado, então como é que ficou. Bom, então aqui, pessoal, a gente tem a placa, tá? Vocês podem ver, ela é uma placa bem grande. Aqui vamos tentar fazer o... escapar do reflexo do sol. Tá? Aqui eu fiz um... Onde seria a mira, tá? O bichinho voando aí. E aí vocês podem ver o agrupamento do chumbo 6. No choque full, a 30 metros de distância. O que que achou, Marquinho? Tá bom? Tá bom. Bem bom. Jóia, então... Vou aproveitar que o Marquinho tá filmando aí, vamos fazer mais um disparo, tá? Mesma carga. Chumbo 6, pólvora Foxtrap. Vamos lá, numa linha de tiro. 30 metros de distância. Vista quente. Vista fria. Bom, então aqui, pessoal, nesse aqui, de propósito, eu acabei atirando um pouco mais pra cima, tá? Como se fosse no levante. A ave subindo. Mas já dá pra ter uma ideia do agrupamento dele, né? Bom agrupamento do choque full da CBC Mosberg semi-automática. É isso aí. Pra vocês terem uma ideia do tamanho, né? Então, pessoal, o último cartucho. Vou atirar no prato. Ah, vamos ver se eu consigo acertar no pratinho com essa espingarda. Chumbo 6. Ah! Deu certo. Ah, vamos ver se eu já tinha que ter ela. E aí 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 O que é isso?